Olá alunos, professor Rafael mais uma vez com vocês e neste vídeo nós iremos trabalhar sobre arrays ou vetores, ok? Então vamos iniciar aqui o nosso PHP, vamos criar uma pasta nova, new folder, vou colocar aqui vetores, dentro de vetores eu vou criar um vetor novo, um arquivo novo chamado vetor1.php. Abrindo o nosso código PHP, nós temos aqui, vamos construir um vetor chamado frutas, dentro desse vetor eu irei colocar alguns nomes de frutas, ok? Então a estrutura de um array, então eu inicio com a variável array, com a instrução array e dentro dela eu posso colocar as nossas variáveis, então array não mais é do que uma variável especial, uma variável onde você tem possibilidade de colocar diversos valores, valores strings, inteiros, reais, booleanos, tá? Então nesse caso iremos trabalhar com um vetor de string. A fruta de número 1, né, que na verdade vai ser o qual ela vai ocupar a posição zero do nosso vetor, né? Eu vou colocar aqui de manga, a segunda eu vou colocar aqui banana, terceira posso colocar aqui maçã e por diante, ok? Bom, como que eu faço para imprimir isso aqui agora? Então eu posso fazer aqui um eixo, né? Eixo em quem? Eu quero fazer um eixo no array frutas, mas eu quero mostrar quem está na posição zero, posição zero. Ah, agora eu quero mostrar quem está na posição 1, ok? Agora eu quero mostrar quem está na posição 2. Então nós temos posição zero, posição 1 e posição 2, nós não temos a posição 3. Vamos colocar aqui, ó, um br para poder colar linha. Aqui, vamos tirar essa linha daqui, ctrl s, vamos lá no nosso navegador, atualizar a tela, vetores, arquivo vetor 1, então nós temos a manga, temos a manga, temos a banana e temos a maçã, tá? Então, ah, e agora? Eu quero imprimir, é... quero colocar mais uma manga, ok? Vem aqui, vou colocar aqui manga, espada, ok? Coloquei manga e espada, voltei na tela, atualizei a tela, mas ele não trouxe na impressão. Então eu venho aqui e coloco mais uma impressão na posição 3. Agora ele trouxe a espada. Notem que isso é inviável. Se você tiver lá 300 frutas, como que você vai fazer 300 linhas de código, né? Então, para isso nós iremos utilizar a estrutura de repetição. E a estrutura de repetição mais recomendada no PHP para arrays é a estrutura for each. Por quê? Porque ela já conta ali internamente com o contador. Então, for each, a primeira variável que ele espera receber, que é o primeiro parâmetro, é a própria variável do array, ou seja, qual é o array que você quer que ele busque essas informações de trabalho. No caso, eu quero que ele faça sobre o vetor, né? O array frutas. Então, frutas, as, key. O key é a posição, né? É o índice. É o índice de cada fruta dessas. E value são os valores, tá? Esses nomes vocês podem alterar. Por exemplo, eu vou colocar índice. Aqui eu vou colocar valor, por exemplo. E agora aqui dentro eu posso fazer o seguinte, ó, eixo. Eu posso imprimir qual que é a posição. Então, eu vou colocar aqui índice. índice. Vou pôr um sinal de igual. E aqui eu vou colocar valor. Aqui faltou o dólar. E aqui eu vou colocar o valor. Então, ele vai imprimir o índice igual o valor. Só que aí eu vou colocar aqui, ó, um br, tá? Vou pular a linha. Ctrl S. Atualizar a nossa tela. E aí ele trouxe na posição 0 manga, na posição 1 banana, na posição 2 maçã, na posição 3 manga, espada e daí por seguinte, né? Então, não tem limite aí de valores dentro de uma estrutura de array, ok? Professor, posso colocar essa estrutura de array dentro de um... Para gerar uma lista, para gerar uma tabela, para gerar uma linha de uma tabela, para gerar um campo de select lá no nosso formulário? Pode, tá? Com a estrutura de repetição você pode, sim. Vamos fazer aqui, então, ó, com a estrutura de repetição, né? Esse mesmo exemplo aqui, tá bom? Agora, é dentro de um formulário, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar o nosso PHP. O PHP tá fechado aqui, ó. Vou fazer o nosso select aqui. Só que aqui dentro, eu preciso abrir o PHP. Preciso abrir o PHP. Preciso colocar o nosso for it, que é a nossa estrutura de repetição. E o que a estrutura for it vai gerar para nós? Ela vai gerar o option. Ela gera o option. E aí, o que eu vou imprimir dentro desse option, né? Aí, é o valor que você precisa imprimir. No caso, eu não quero mostrar na tela qual que é o índice. Eu quero mostrar apenas o valor. Então, eu coloco só o valor. Se eu atualizar essa tela aqui agora, ele me trouxe o nosso campo de select. Eu posso clicar e, olha só, ele me expandiu com todas as frutas que você preencheu no teu vetor. Ok? Mas, ele não para por aí, né? Então, aqui nós temos o valor. Valor igual. E aqui dentro, eu posso colocar valor novamente, para ele passar o nome da fruta. Ou eu posso colocar aqui o índice, para ele passar o índice da fruta para um outro arquivo em PHP. Então, da mesma forma que nós geramos este option do formulário, nós poderíamos ter gerado o quê? Vamos copiar. Nós poderíamos ter gerado um checkbox. Correto? Um checkbox. Então, vamos colocar um checkbox aqui dentro. Então, aqui eu poderia ter posto um input type checkbox. Vamos fazer diferente este caso aqui. Input type checkbox. Vou colocar o nosso name. Aqui eu vou colocar frutas. E aqui o value. Aí, nesse caso aqui, é um pouquinho diferente. Aqui eu vou ter que abrir o nosso PHP. Eixo. Valor. E fechar o nosso PHP. E aqui fora. Eu vou copiar esse item aqui. E vou colar ele aqui fora. Vamos atualizar a tela. Ele deu erro na linha 15. Vamos verificar qual foi o erro da linha 15 que ele trouxe aqui para a gente. O erro está aqui na linha 15. Alguma coisa eu fiz. Ah, variável índice. Índice, índice. Vamos concatenar ela aqui. Ok. Ok. Passou. E aí, ele gerou os options, os options do select e gerou aqui para a gente os checkbox. Ok. Nesse vídeo é isso, tá? Essa é uma pequena prática ali de estrutura de repetição com o uso aqui de arrays. Um array de uma única dimensão com frutas. No próximo vídeo, eu estarei trabalhando com array multidimensional com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.